Olá, meu nome é Hélio Rubens de Oliveira Filho e eu sou médico mastologista do portal Câncer de Mama Brasil. E hoje eu vou falar para vocês sobre como manter uma vida sexual saudável após o tratamento para o câncer de mama. Quando a gente fala nesse tópico, a abordagem é bem complexa e ampla e algumas vezes até multidisciplinar. Porque a paciente tratada de câncer de mama vai apresentar alterações físicas decorrentes do próprio tratamento, da deprivação hormonal, da utilização de alguns medicamentos e alterações psicológicas. Mudança da estruturação corporal, da sua aceitação corporal, muitas vezes mutilação corporal. Então tem que ser trabalhado isso por várias frentes, por várias linhas. A primeira e mais importante é que a paciente tenha uma aceitação do seu corpo após a cirurgia. Porque a cirurgia para tratamento de câncer de mama vai acarretar mudanças significativas na mama ou nas duas mamas. Que podem ser de cirurgias conservadoras, que as alterações são mais sutis, até grandes mastectomias, que as alterações são muito mais significativas. Quando são seguidas de reconstrução, mesmo assim mudam o formato, mudam muito a sensibilidade. Muitas vezes a sensibilidade de mamilo e de areolo acaba sendo perdida. Então isso tem que ser trabalhado muito bem do ponto de vista psicológico. E existem profissionais, psico-oncologistas que trabalham com essa linha, que podem ser muito úteis para paciente. Já as alterações mais físicas, como deprivação hormonal e efeitos colaterais de algum medicamento, podem acarretar diminuição de turgor de mucosa vaginal, perda de lubrificação, diminuição de libido ou de desejo sexual. E essas pacientes que teriam, teoricamente, a reversão dessas alterações com utilização de hormônios, não podem utilizar esses hormônios. As pacientes que tiveram câncer não podem mais utilizar hormônio. Então isso, existem alternativas e técnicas para se melhorar essas queixas. Então existem medicamentos alternativos, tratamentos estéticos alternativos, como utilização de laser e assim por diante. Então a queixa ou alterações sexuais são muito comuns de serem encontradas na paciente após o tratamento por câncer de mama. E quando isso se apresenta à paciente, a paciente tem que ser aberta com o seu médico, expor esses problemas, para que ele auxilie ela no melhor manejo desses problemas. E o melhor manejo envolve desde tratamentos psicológicos até tratamentos físicos. Espero que tenha sido claro e muito obrigado.